olá seja muito bem vindo ao canal hoje é um vídeo é comemorativo hoje é o dia da terra então esse vídeo a gente vai comemorar a terra né esse dia é tão importante pra gente o dia da terra o planeta terra tudo isso terra plana né vamos ver tudo sobre terra plana nesse vídeo é muito bem vindo se é novo já se inscreve ative o sininho deixe seu like compartilha antes de dar dislike se você ainda acredita no globo assiste esse vídeo vai ter muita coisa legal você vai aprender um pouquinho sobre o modelo também da terra plana vale a pena a gente tá no canal avaliando tudo inclusive né é sobre a ótica da ciência e inclusive coisas que a ciência não fala hoje então a gente tá trazendo muita coisa os alienígenas né barulhos do céu tudo isso que é novo que a ciência não tá falando a gente vai trazer então uma homenagem ao planeta terra o dia da terra seja muito bem vindo vamos lá direto olha que eu trouxe aqui pra gente começar um bolo de aniversário né da terra plana olha que legal aqui pra gente começar o então aí parabéns aí até ao planeta terra né que se você não conhece ainda é o modelo da terra plana eu vou mostrar um pouco mais os mapas pra gente entender um pouco mais tá então aí um homenagem aí o planeta terra né seja muito bem vindo só falar mas peraí terra plana coisa estranha acalme fique tranquilo assim é tranquilo tranquilo assista mais o vídeo você entender bem o modelo acho que vale a pena é aproveitar o dia da terra né pra gente aproveitar aprender isso tem mais coisas que eu trouxe olha só que tal drake tá então ele tá olhando aqui pro modelo do globo olha só a terra né terra globo daí de repente ficou feliz né tá bem feliz aqui ó falar um pouquinho só pra falar um pouquinho da modelagem tá que acontece no modelo da terra plana o que aqui é a terra que você aprendeu na escola né e aqui o modelo terra plana então no modelo da terra plana que o polo norte ele fica no centro ok no centro da terra e o polo sul fica nas bordas então isso que está aqui embaixo é a borda da terra aberta ok e o centro o polo norte é esse essa parte aqui pra falar mas você nunca viu isso era mais estranho né tá vamos ver um pouquinho mais então o brasil tá aqui ó ok então aqui estados unidos brasil e aqui antártida e aqui o polo norte mesma coisa que a gente vê aqui ó aqui a gente tá vendo áfrica tá vendo nesse mapa aqui ó tá esse mapa aqui é desenhado tá não é real essa foto a gente já mostrou dezenas de vídeos aqui no canal sobre isso não é real essa foto isso é uma foto feita em photoshop então depois eu posso até colocar aqui na descrição do vídeo a onde fala realmente que a terra não é uma que isso foi desenhado tá aquela imagem do o iphone por exemplo foi criado em photoshop então aqui a áfrica tá na terra plana áfrica tá aqui ok polo sul aqui aqui na terra global fica daqui e o polo sul aqui ó perfeito a sabia uma coisa também que nós não temos imagens é uma foto do espaço do polo sul da terra não tem não tem pode procurar a nasa nunca fez uma foto do polo sul né outra coisa também sabia que no google maps o polo sul é totalmente artificial do google maps é um monte pedacinho de imagem colada imagens tiradas de drone bem não muito alto tá e depois eu vou colocar também aqui na descrição do vídeo para vocês verem como que é realmente o polo sul alguém já te falou que no polo sul da terra não tem gelo em todas as partes tem áreas com rios líquidos no polo sul a é tem isso também então aqui o modelo terra plana que o modelo terra globo então feliz dia da terra olha só é não deixa dislike vamos ver mais é importante eu quero sua opinião também porque é construtivo né a gente tá falando uma coisa que se você aprendeu durante quase 20 anos lá 10 anos de escola mas toda a sua vida você aprendeu isso e a gente tá mostrando que pode não ser bem assim assim aqui legal esse aqui é legal também a terra plana as longas fazem queimados tá tudo a coisa brasil tá não existe e o cara os caras falam assim não ainda bem que a gente tá aqui salvo desse pessoal né bem legal falar então homenagem ao dia da terra ó que massa aqui no canal ralem alves um abraço por ralem alves também se inscrevam lá no canal do ralem alves que é muito massa é aqui ó que mata ó que massa o pessoal vendo aqui o sistema solar né tudo acontecendo no sistema solar e a pessoa falando é fato realmente é assim mesmo né realmente mas porque a lua toda noite ela se repete naquele sempre né na mesma hora à noite 12 horas de noite 12 horas de dia né sempre ali acontecendo porque a lua nunca nunca sai do lugar tá sempre certinho ali né porque o sol todos os dias vai e volta né é sempre fazendo movimentos bem repetitivos há muitos séculos já e o gado falar é fato é assim mesmo é assim porque a falaram pra gente a mídia jamais mentirá pra nós não mesmo então abraço por ralem alves ou tem mais novidades aqui ó aqui a gente vê é galileu 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 olhando aqui falando não não pode ser assim isso aqui não faz sentido né e daí ele está feliz com o sistema heliocêntrico aqui só que a igreja aqui na época a igreja prendeu galileu porque ele falou que era modelo heliocêntrico que a gente acredita hoje né e gente não né algumas pessoas acreditam né é no modelo heliocêntrico quando galileu falou perante a igreja é que o sol não mais seria o centro do sistema solar ali né é que a terra não seria o centro do sistema solar e o sol é a terra tá ali girando ao redor do sol a igreja pegou galileu eu aqui no canal eu fiz um vídeo de uma hora e meia que eu li é o vídeo o vídeo eu peguei original do do julgamento de galileu e analisei inteiro de uma hora e meia de vídeo é um vídeo grande mas vou colocar também aqui pra vocês verem que a gente analisou bem o que aconteceu um galileu porque ele ia negar a igreja né então ele foi prenderam ele tadinho vou lá continuando ó tem mais a 1º de abril que outro também dia da terra é que é dia da terra globo né 1º de abril que é uma data muito importante pra terra globo né aqui trazendo pra vocês tão feliz dia da terra aqui é interessante também eu trouxe que legal é uma tecnologia uma tecnologia antiga que é usada para os homens é falar chamar com o astronauta da lua na época é uma tecnologia antiga né e está em uma exposição no museu aqui é onde fica nos Estados Unidos então a pessoal apreciando que essa tecnologia né foi usada na época que que ligaram para o astronauta que foi para a lua né agora pela lua como diria o zapper 1 pela lua olha que legal tem mais feliz dia da terra aqui aqui é legal porque é para conhecer um pouquinho mais modelo da terra plana tá como funciona então você vai ter o polo norte o polo sul e o sol e lua é o domo ele é muito pra cá tá e o sol e lua estariam aqui dentro de um domo ainda perfeito e o sol iluminaria uma região apenas ok ele fica ele vai ficar em movimento circular aqui e a a lua ao contrário dele perfeito então aqui por exemplo tá sol nessa região e aqui por exemplo na áfrica estaria noite então eles ficam nesses movimentos aqui ok tem todo modelagem disso tem tá bem avançado já modelagem de tudo isso vamos lá continuando aqui ó que legal aqui é o salto da redbull né que fizeram numa camada bem alta então aqui a 128 mil pés né a filmagem e aqui a 10 pés olha só a câmera a câmera olho de peixe né é a mesma filmagem então aqui ó ele tá perto já tá quase grudando no chão né e aqui quando ele filmou lá então repare que a curvatura é a mesma né apesar de tá não de tá perto da terra né que tá 10 metros 10 pés do do solo só aqui tá 128 mil pés legal né vamos ver trazer umas coisinhas para você que legal isso aqui ó algumas pessoas ao assistindo né aos astronautas ali e daí deram um zoom no sapato dele olha só que legal o sapato dele também tá meio bugado tem um um é vamos lá tem bastante coisa legal que eu trouxe para vocês aqui ó os simpsons né é ó prepare-se os simpsons nunca se equivocaram né simpsons acertam bastante olha só aqui os simpsons né hum é estranho né vamos lá mais mais algumas para vocês eu vou mostrar para quem não conhece ainda o modelo uma animação do modelo deixa eu só tirar o centro do nosso mundo é o polo e um explorador pode ainda circunnavigar a Terra do oeste ou oeste e a Ártica não é um continente no fundo do globo, mas mais uma espécie de água contínente que mantém as águas e criam uma linha para o domo de cima para restar, então não se desculpem do lado. O sol, a lua e as estrelas são pequenas, mais próximas e localizadas dentro do domo ou aqui é legal para gente comparar né é o modelo do globo com o modelo da terra plana então o modelo do globo né a base dele é o Big Bang é uma explosão que começou mas isso aqui ninguém que o que havia antes do Big Bang não temos né foi uma uma grande explosão de toda a matéria estava condensada só que antes a gente não tem não tem né é e começou a vir a partir daí né toda todo o universo então é foi um acidente o Big Bang nesse modelo na terra plana né a criação tem uma explicação por trás é uma coisa racional ali também nós evoluímos também de uma sopa primordial essa é o modelo globo né na terra plana é o ser humano evoluiu de outro outras linhas ali né também olha só a universo né tem um universo que tá em constante evolução esse universo e nós estamos eternamente viajando a grandes velocidades por esse universo na terra plana está está imóvel um qual mais faz sentido hoje para você bom vamos lá né porque é tudo referência ou a criação de uma referência é de uma referência é tudo tem uma referência no espaço causa basicamente você não pode você vai ter que acreditar né deram jeito explicar então a aí agora tá se fundando um uma nova ordem mundial nesse mundo né e aqui bom tem essas diferenças aí quero opinião de vocês em tem bastante coisa aqui ó dá para ter uma ideia também eu trouxe um pouquinho do que além das da terra né que as bordas de gelo né e essas bordas continuam um pouco pela depois antártida tem muitos muros aí tem muita coisa após antártida também tá só para aqui ó eu trouxe para o pessoal aí se alegrar né aqui vendo é o globo o globo né com a com símbolos aí e depois da terra plana como cachorro se sente depois de conhecer um pouco mais né então eu peço assim tenta não ter um paradigma definido né porque te ensinaram isso na escola então é normal que se você não conhece terra plana ainda a primeira reação é não bobagem né depois você começa conhecer mais e começa a ver aqui que tem um algum sentido aqui é legal também só mostrar para vocês é no egito tem vários locais no egito que tem discos voadores ali né nos hierógrafos do egito também para gente falar hoje é dia da terra então eu acho que é legal também vou trazer para vocês para vocês pesquisarem só uma ideia ó alguns termos depois depois no canal tem a maioria deles mas só para falar ó pesquisa por terra plana o tratado da antártida legal a operação perpíclipe que levaram o pessoal da alemanha para os estados unidos para fundar nasa né pressão high jump que foram explodir bombas nucleares no domo também a deep freeze também nessa mesma época onde teve aqueles confrontos com o povo alienígena a fishbowl também a fishbowl é seria aquário né a essa operação a dominique também que seria aquário do senhor né é de dom né aqui ó dominique também a logo da onu também projeto blue bean a gente já tem fez o canal esses dias atrás é a luz própria da lua também nessa questão você nunca viu outro lado da lua né ninguém nunca viu outro lado da lua também depois de ter uma explicação meio pela física né que é meio furada mas tudo bem gravidade densidade flutuabilidade é porque por exemplo você numa piscina você numa piscina a densidade da água é diferente da do ar então você consegue até nadar na piscina né você consegue flutuar numa piscina no ar não então essa questão da densidade né se você tiver é num líquido mais denso que você você flutua interessante isso né fotografia satélite do espaço cgi as grandes montagens a nasa tem dezenas de vídeos no canal astronautas a charger que estão ainda ainda vivos isso é legal os irmãos gêmeos acharem né tão vivos os astronautas também tem vídeo o mk ultra também há tempo várias coisinhas eu deixar para vocês pesquisarem um pouco mais no dia da terra né que eu mostrar também que pra gente quer ver quando quando é bonito ao planeta terra né aqui é uma fotografia de longa duração de longa exposição é com o movimento dos astros né no céu noturno olha que lindo então os movimentos são todos aqui elípticos é uma elipse mas é movimento circular elíptico né a gente vê aqui ó como realmente os astros se movimentam é bem interessante né você vê que nesse movimento não tem aí só tem escala xy né a escala z não não tem aqui né é bem interessante se não ver nenhum nenhum passando fora dessa dessas linhas é interessante a gente vê como que as coisas são né bem que você acha bem bem legal né trazer aqui então só para a gente homenagear eu só o dia da terra né o mapa da terra plana pra gente ver se tem mais alguma coisinha que tinha separado aqui também ó é que é legal depois de volta para o mapa o que faz mais sentido para você ao b né vamos lá é na no o a é a torre de babel né olha que legal isso aqui é massa que faz mais sentido para você a torre de babel no a também a torre está inclinada a terra girando está de ponto cabeça ou aqui no b né que mais pedido mas para você é a escada jacques ler uma escada que essa escada essa escada o que vai mais sentido para você fazer os discos voadores virem de milhões de anos luz ou discos voadores estarem aqui pertinho atrás essa dos muros de gelo né você vai ó nova jerusalém né ela tá ela tá assim ou ela tá ela tá assim no globo tá ela tá girando loucamente aqui agora tá parada como a gente vê o que mais faz sentido da tem várias coisinhas aqui legais né ó tá ó então é aqui trazendo para vocês aqui como a como a arca de noé a outra coisa a inundação da terra né é a terra quando foi inundada ela foi inundada é as águas vieram da onde foram para onde nessa inundação que teve na terra ou as águas simplesmente aumentaram porque porque tá tá fixo o local aqui então tem várias coisinhas interessantes para se pensar né que é só para a gente pensar um pouco e homenagear a nossa terra o planeta terra né então feliz dia da terra para todo mundo espero que tenham gostado aí é não dá dislike nesse vídeo ainda tenta dar um like aí é mais para abrir a mente quem não conhece ainda tem muita gente nova no canal quem não conhece um pouquinho sobre terra plana é legal para refletir terra plana é tão novo quanto alienígenas é tão novo quanto os barulhos no céu né ele são ele é tão novo quanto todos esses fenômenos esses raios de repente que surgiram aí no mundo que não houveram antes então tem muita novidade chegando né a gente tem muito alienígena que a gente viu nos últimos dias trazendo para o canal então tentar assim como você tá vendo coisas que não existiam antes né é também abrir um pouco a mente em relação a esse ponto que é normal a mídia tentar desqualificar é super normal tá é um processo quando você traz alguma coisa que é meio contra alguns sistemas né é natural que tenha um pouco de isolamento e desqualificação mas o movimento continua crescendo bastante aí e quando você começa a conhecer mais acaba falando poxa por que que alguém falaria sobre isso com tanta ênfase assim porque né você começa a entender o porquê e depois quando você descobre mais coisas você fala poxa é a terra é plana mesmo né quero sua opinião sobre isso tá e quem não conhece nunca viu é muita informação da assiste mais vídeos no canal gradualmente você vai entendendo um pouco mais porque que a gente tá montando um canal desse realmente é para trazer o que não te contaram na escola tá seja muito bem-vindo ao canal e é tudo coisa verdadeira mesmo tá seja muito bem-vindo ao canal você que é novo já se inscreve ativa sininho deixa like compartilha até o próximo vídeo tchau feliz dia da terra para todo mundo tchau tchau tchau